O dia que chegou o meu presente do amigo secreto Lyons 2022. Está muito bem embalado. O que será, galera? Ah, não. O que eu temi aconteceu. Veio o nome da pessoa. Agora já sei quem é. Mas tudo bem. Vou fingir que não sei quem é e segue o bairro. Cacacá, cacacá, cacacá. Eita, será que é o que eu pedi? Meu Deus, está aparecendo. Sim, caralho. É o que eu pedi, sim. Mano, oh, que foda. Meus fones Bluetooth da X e a UEMI. Luiz, seu maravilhoso. Te amo, amigo. Deixa eu ver se veio mais coisas. Cacacá, 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 cacacá. É, não veio. Teu X aponto. Cacacacá, cacacacá, cacacá. Estou muito feliz com o mel. Presente de amigo secreto. Duas horas para abrir. O pacote. Dois mil anos depois. Está realmente difícil, galera. Não tirem sarro. Consegui. E estou impressionado. É original. Caralho, que foda. Chupa a sociedade. Muito lindo. Bem pequeno. Gostei muito. Olha que taca. Estou realmente muito feliz. Serviu certinho na orelha. Achei bem confortável. Quando colocado na. Orelha certa, cacacá, cacacá. Quase um pedido de casamento. Aceita. De verdade, ficam muito. Confortáveis. Abafam bem. O som. Aprovado com sucesso. Beijo no coração meu. Amigo secreto. Amo você. O som é muito bom. De verdade. Gostei. Aprovado. Abafa bem o som. Ambiente. Beijos meu. Amigo secreto. Obrigado. Agora chega de enrolação. Vamos ao meu amigo secreto. Quem será? Pensando nas dicas. Vamos lá. Dica 1. Ela ou ele gosta de desenho. Dica 2. Ela ou ele mora no Nordeste. Dica 3. Ela ou ele começa com a letra H. Difícil, hein? Quem será? Tempo para pensar. Som de relógio. A pessoa que eu tirei foi a Ol. Eloise. Espero que tenha gostado. Dos presentes. Foi com muito carinho. Em breve vou te dar o abraço e beijo pessoalmente. Obrigado pessoal e até o próximo ano. Feliz Natal e um maravilhoso ano novo. Estou muito feliz.